Next level rima esperta Cansei de comer quieta Uma lente tipo completa Dá um bomb tipo profeta Ironia tipo de quebra Eles pensam que eu sou cobra Vamo passear na minha toca Quebra com essas vistas sofoca Salve família uma boa noite pra Geroia Gente maravilhosa Tempo abriu São Pedro deu uma trégua aí mano Graças a Deus Não vai chover hoje Vamo curtir do começo ao fim daquela vibe sinistra Espero que todos estejam bem Estejam aí na paz Pra curtir boas rimas hoje Tá jóia? Galera De coração mesmo primeiramente mano Gostaria de agradecer a Tsunami Energy Drink Nosso patrocinador oficial Mais um mês chegando com a BD apesada Uma salva de palmas pra eles Semana passada foi histórica hein galera E é o seguinte Hoje temos mais de 100 MCs Cadastrados aqui na nossa listinha mano Tá maluco tio? Pesado demais Gostaria de pedir a compreensão De todos que estão aqui presentes Quem gosta de fumar mano Vai dar um pião tá ligado velho? Aqui tem bastante criança velho É bastante família Vamos respeitar a roda cultural mano Não vamos fazer zoeira aqui em volta mano Se quiser fumar velho vai dar um rolê tá ligado mano Tem a praça gigantesca pra lá ó Por favor mano Aqui perto das crianças não mano Respeita em primeiro lugar Certo mano? E pô Semana abençoada começando daquela forma DJ Tice tá na casa E eu gostaria de chamar aqui meu irmãozão de Brasília velho Que apresentou Interestadual comigo ano passado velho Uma salva de palmas direto de Brasília Diogoinho! Salve salve Batalha da Alteia Uma honra estar em casa mais uma vez certo? É uma honra mesmo estar aqui com vocês São Paulo é referência pro Brasil inteiro tá ligado? Então muito barulho pra vocês aí rapaziada É nóis Temos alguns MCs né? De fora hoje aí E o bagulho vai ficar louco Família Sem muita enrolação velho Gostaria de abrir a batalha de hoje com uma poesia muito foda Também do meu irmão Dejom Tá ligado mano? Cola aí Dejom Vamos fazer uma poesia aqui pra gente já chamar os MCs Ir pro sangue Que hoje o bicho vai pegar hein Nem preciso de velocidade Não conheço todas as ruas da minha cidade Viaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu junto do Itaja Joga mais coldain Nessa Sprite Tudo roxo Ouve o cego a noite Na noite